Tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é sábado, enfim, é um sábado em casa. Esse mês que eu comecei a trabalhar foi bastante corrido. Um sábado eu fui buscar minha mãe, outro sábado minha mãe tava aqui, eu fui levar ela. Daí no outro eu fui comprar o vestido, no outro eu casei. Então foi bem correria pra mim esse último mês. Então quase que não teve vídeo assim de faxina, eu limpando a casa, porque realmente eu não parei em casa pra poder fazer isso. Só dando um tapinha com a ajuda do meu marido também. Então hoje vocês vão assistir aquele tipo de vlog que vocês gostam também, que é de faxina, eu faxinando aqui as coisas, porque gente, por mais que a gente dá um tapinha e tal, mas a casa tá precisando. Eu acabei de tomar meu café, acabei de postar uma fotinho lá no meu Instagram da mesa aqui do café. Se você não me segue lá, vai lá me seguir, tá bom? Porque você tá perdendo bastante coisa. Bom, então, acabei de tomar meu café, vou começar aqui agora com a rotina, porque vai dar 11 horas. Eu acordei, era umas 20 pras 9, daí fiquei na cama assistindo o vídeo, levantei, já era quase 10 horas. Daí fiz o café, tomei, mexi mais no celular, então agora tá na hora de começar a rotina aqui, pra poder não ficar muito tarde. Eu vou precisar dar uma boa limpadinha na casa, fazer aquela limpeza boa mesmo, sabe? Vou mostrar tudo pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar nessa rotina de dona de casa que trabalha fora, né? Tá bom? Bora lá me acompanhar. Eu vou começar a organizar aqui primeiro a cozinha, porque o quarto, assim que eu levantei, eu já arrumei a cama e dei organizadas nos carregadores, nas coisas que estavam em cima da mesa. Tirei a roupa também pra lavar, já coloquei na na máquina, tá lá fora batendo na área de serviço. E vou começar aqui pela cozinha. Ó, aqui o quarto tá assim, ó, a cama tá arrumada, não vou trocar o lençol nem as fronhas dos travesseiros, porque quando a gente casou, meu marido pegou os dias dele, então ele ficou em casa, ele tava limpando a casa, lavou roupa, então tá limpinha essa roupa de cama. Daí eu preciso limpar o chão, que tem um monte de sujeirinha. E aqui na cozinha eu preciso lavar aquela louça, limpar o fogão, daí eu vou colocar as cadeiras aqui em cima, pra começar a limpar bem o chão. I've been feeling so small, watched the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else, no one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make a mistake. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so... Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Ooh, 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 ooh. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. Tchau. Já lavei a louça, limpei o fogão, deu uma organizada aqui na cozinha. Daí agora eu vou varrer a casa, eu ia aspirar, mas faltou energia, então vou varrer a casa e daí eu vou passar um paninho com um produtinho que eu recebi da Durato, que ele pode ser usado assim diário e também pode ser usado pra lavar. Que é esse aqui ó, limpador extra forte para pisos e ele pode ser usado em porcelanato, em cerâmicas e também ele pode ser usado pra lavar e também com um paninho diluído em água pra poder limpar. Então vou usar assim, porque eu já lavei o chão da casa usando ele e ele é maravilhoso, o chão ficou bem limpinho, super brilhando. Então hoje eu vou usar ele com paninho, que eu adorei gente, esse produto. Então agora eu vou varrer aqui a casa e depois eu vou passar o paninho. Vou colocar vocês aqui pra vocês me acompanharem. A energia voltou, então eu vou aspirar a casa. Porque quando eu vou passar pano ou lavar, eu gosto de aspirar, porque aí não fica cabelo, não fica sujeirinha. Com a pastura sempre fica, né? Então eu vou aspirar pra poder passar pano. Acabei de colocar uma água dentro do macarrão, fazer um macarrãozinho com molho e salsicha, porque eu tô com muita vontade de comer macarrão com salsicha. Enquanto a água ferve, eu vou aspirar a casa. A água ferve, eu vou passar pano ou a água ferve, eu vou passar pano ou a água ferve, eu vou passar pano ou a água ferve. Separei aqui um balde com água Daí o produtinho aqui Aqui atrás, gente, ó Vem falando tudo como que se usa Se você for usar pra lavar Ou pra fazer uma limpeza leve Que é o meu caso Vou fazer uma limpeza leve, então Tá falando pra eu utilizar Com o rodo e o pano e o balde, né? Daí eu vou diluir duas tampinhas Dessa aqui que vem na própria embalagem Duas ou três Acho que três tampinhas dessa aqui Com água Então eu vou colocar três tampinhas do produtinho Aqui nessa água Vou usar o paninho que eu já deixei aqui separado Pra poder limpar o chão Vou misturar assim, ó, na água Faz um pouco de espuma Daí agora eu vou colocar o pano aqui dentro E vou passar na casa Esse jeito aqui que eu tô usando É pra uma limpeza leve Lembrando que o chão não tá tão sujo Vocês conseguem ver, ó Ele tá até brilhando Não tá tão sujo Mas quando eu for lavar Eu vou usar de novo E eu mostro pra vocês Vem 500ml, gente E rende bastante Então vale super a pena Vocês comprarem aí Pra limpar o piso de vocês Ele é pra pisos sujos e encardidos Então aquele piso que seu Que tiver bem encardido Principalmente de área de serviço Ou da varanda, né? Vale a pena você comprar e testar Porque ele limpa super bem mesmo Tá bom? And now that you're gone I'm thinking about old times I've waited so long For this to be all I've waited so long I've waited so long Now I'm going to show you how the floor Ficou impecable Look at the room Look at the ceiling Look at the ceiling Coisa more beautiful And look at the kitchen Look at the ceiling Depois que eu usei o paninho com o produto Eu peguei o pano, enxaguei E passei de novo só o pano com água Pra poder tirar qualquer excesso de produto que ficasse Então ficou bem limpinho, bem brilhando Gente, casa limpa dá outro ar, não é verdade? Bom, agora eu vou preparar o molho do macarrão Porque ele já ficou pronto Daí eu já escorri Coloquei aqui na panela Um pouquinho daquele tempero que eu faço Com anjericão, coentro, cebola, alho Aí eu vou deixar ele dar uma refogada Daí eu vou colocar o molho de tomate Coloco a salsicha aqui Deixo dar uma refogadinha E coloco o macarrão É assim que eu faço o macarrão com salsicha O macarrão acabou de ficar pronto Daí agora eu vou comer, gente Porque eu tô morrendo de fome Daí eu já tomei um banho Tô renovada Daí agora eu vou comer Porque eu tô morrendo de fome Acho que eu vou fazer um suquinho de manga Porque tem duas mangas ali Que tá quase perdendo Então acho que eu vou fazer um suco rapidinho De manga Pra poder acompanhar meu macarrão Com molho de salsicha Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, depois que eu almocei Eu fiquei ali na cama Descansei bastante Daí fui lá na casa da minha tia Fiquei um pouquinho lá com ela Daí agora eu voltei Meu marido chegou do trabalho Vou começar a preparar um cafezinho agora Pra gente poder tomar Ele trouxe umas coisinhas ali gostosas Então vou preparar um cafezinho bem gostoso pra nós Pronto, gente Arrumei a nossa mesa aqui do café Aqui eu já coloquei o café com leite Tá o copo Porque eu acho que meu marido vai Querer beber suco de manga Que eu fiz pro almoço Daí sobrou tá aqui Pra ele poder tomar E aqui tá uns salgados Que ele comprou Aqui a rosquinha que eu adoro Já comi um pedaço Aqui eu coloquei os passarinhos Esse jarrinho pequenininho E aqui a mesma coisa Que é pra mim Cafezinho com leite Vem, irmão, comer I'm still tired when I wake up Like my dream's still near Snooze bottom, my best friend now Get me away from here I got plans, I got things to do Gotta do my hours, do my hours Why is everything so damn hot? Grey skies and rain clouds Gente, tô tão feliz Acabei de fazer uma live no meu Instagram Inclusive, se tu não me segue Tá vendo? Tá perdendo Eu fiz a live, ó Lavando a louça ali Batendo meio um papo mesmo Como se eu estivesse vlogando Daí eu vim aqui pra mesa Pra responder Gente, muito obrigada mesmo Pelo carinho de vocês Tô muito feliz Quem acompanhou a live Deixa aqui nos comentários, tá bom? E sempre eu vou tá fazendo live Sempre que eu for fazer alguma coisa Eu vou tá fazendo live Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vlog de hoje Vai lá no Instagram Me seguir, hein? Se tu não estiver me seguindo Ai, ai, viu? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau